Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Moleque, se a polícia bater aqui então, todo mundo que tá aqui vai de ralo? Vai de ralo? Sem empurrar, pessoal, sem empurrar. Você que tá empurrando, amigo? Sem empurrar, sem empurrar. Vamos lá. 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 Só chegar lá na Interpol e falar que tá sem documento. E aí os cara vá chamar. Isso aí não tem erro. Eu fui, hein? É. Começar a trabalhar. Não queria não, mas vambora, né? Mano, que voo difícil, velho. Tem que descer da parada, né? Tem que descer da parada, né? Vai elétrica, elétrica. Tem que descer da parada, né? Sai, moto! Só 15, mano, mas é... Quem que foi então que falou que aqui tá pagando, velho? Vamos lá. O cara tá me fechando, né? Tá tentando prejudicar meu trabalho? Depois vai aumentando? Ah, é sortido, né? Parado? Já tá virando corrida. Eu e esse mano aqui já tá virando corrida. Já virou foi corrida, filho. Nós já tá apostando corrida. Já não tem mais essa competição saudável, não. É eu contra ele. Meu Deus, e agora? Ô, louco. Lá do outro lado da cidade, velho. Os caras fazendo entrega. Acho que agora já aumenta. Tomara. Os caras fazendo entrega, batendo em tudo. Não, tá nem empanado. Sai fora, sai fora. Já fica de xereca então. Já fica de xereca. Por isso que os encomendos vem tudo amassado, não. Você respeita o nosso trabalho. Você se torna bem. O hambúrguer é o cachorro quente, hambúrguer. Não? 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 Excuse me. Oi. 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 O que é o senhor? Você lembra aquele lugar? Caralho! Você! O que é o senhor? Eu só estou indo! Você vai colocar uma musiquinha aqui pra nós, né? A CIDADE DE FILEIRO POR Ei, VOCÊNCIA Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.